Você já reparou em umas bolinhas assim, no seu pênis ou na sua bolsa escotal? Se você tem alguma coisa parecida com isso, não se preocupa. Essas bolinhas se chamam glândulas de Fordyce. Elas são glândulas sebastas que estão um pouquinho aumentadas. Você não precisa tratar. Aliás, você não deve ficar espremendo porque não são espinhas. Aliás, você não deve espremer espinhas e muito menos glândulas de Fordyce. De qualquer forma, não precisa de tratamento. E só quem tem muito incômodo estético pode fazer, de repente, um procedimento para remover esses grândulas. Mas, normalmente, isso não é indicado e nem recomendado. Agora, se for em lesões maiores, que estão crescendo, que tem mais relevo, podem ser outras coisas, por exemplo, ferrugas de HPV. Então, na dúvida, procurem o urologista e manda esse vídeo para aquele seu amigo noiado que fica preocupado com tudo que aparece no corpo.